Hoje é sexta-feira, pré-dretarde, a gente está levando as decorações para lá, para já montar e deixar tudo montadinho, a gente estava tirando foto para onde? Estava tirando foto para nossa lojinha com os produtos que a gente trouxe da Índia e agora a gente vai carregar tudo de amor e voltar para lá, para a frente. Aqui vai ser o grande negócio de amanhã. Hoje é sábado, dia da festa e eu estou separando música desde as 7 da manhã, agora são 11 e meia e eu vou lá para a festa daqui meia hora. Aqui eu vou ficar tocando, ali é a pista, aqui são as lojinhas da Marna, da Zay e o Marcel, ali o Slackline e lá as comidas aí descem para lá e aqui onde eu estou vai ficar fechado. E aqui está a princesa. Abriu ou não abriu? Abriu, já deu, estou brincando. Abriu ou não abriu? Abriu ou não abriu? Abre agora vei. Quem é você? Ai! O que você está fazendo aqui? Eu estou tentando vender Zay, apresentar o Zachianal. E você? Oi, oi! Aqui as camisetas da Boa, aqui nossa lojinha versão casa, Japamalas aqui Pintura no rosto Oi Marcel, de onde você veio? Oi, de trás do morro Israel O que vocês vão fazer aqui? Slackline Slackline Oi, o que vocês estão comendo aqui? Come back to the area Rap delicioso De que? Frango Frango Oi Só na carneira E você ainda não está fazendo o morro Peguei o morro Peguei o morro Peguei o morro Oi Ihhihi Ah, abriu ou não abriu? Oi Oi, vim dar oi para vocês Tudo bem com vocês? Posso ganhar uma tapioca, por favor? Vem lá, eu quero aquela de sempre Obrigado, essa do Michel é meu Já deu 200 para vir? É, vai ter que migrar porque muita gente... Tudo bem? Tudo bom? Oi Tudo bem com você? E aí? Beleza, mano? Muita coisa boa? Só coisa boa Só alegria Beleza? Equipação Anotos É do DUT Um rádio Isso aqui é do DUT Quando chegar alguém no DUT a gente tem que entregar para eles Já entregaram ficha para vocês? Entregaram agora Então, eu pedi para o João quando bater o pão do sol ele te ajudar um pouquinho, tá? Na hora do descarrego Pô, deu um pôr do sol, deu um pôr do sol, deu um pôr do sol, não deu um pôr do sol Pôr do sol, porra, chegou o caralho, Zé Pretinho Zé Pretinho era Zé Pequeno Era Zé Pequeno E aí? 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 E aí E aí E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Chegamos na base onde eu gravo. Aqui é a DJ Ban. São os cursos mais legais de música e os lugares mais gostosos para gravar tirando qualquer lugar parecido com a praia ou com o campo. Mas aqui em São Paulo é o melhor lugar. Pelo menos é o que eu prefiro. Acabamos mais uma vez. E são sete e quarenta. A gente começou aqui às quatro. E eu tô suando e chorando e muito feliz. Tchau, tchau.